Olá, malta! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Venho só mostrar como é que é um sábado com a Ana Serra. Basicamente já tenho aqui as roupas do Miguel. E é assim que é um sábado. Estive amanhã a trabalhar. Mas eles já fazem com o estrago, não é? Deixa-me só. Aqui é para vocês perceberem que eu não estou sempre a brincar, ok? Vamos lá. Eu vou começar então para colocar a roupa de um mecânico, a roupa de trabalho que ele usa. Tudo para lavar porque tem que ser separado porque ele fica com a roupa mesmo muito suja, tipo com óleo e assim. E vamos lá. Já coloquei aqui tudo na máquina. Vou-vos mostrar o detergente e as coisas que uso. Eu coloco aqui o detergente. O que eu uso para a roupa preta é este, do momento. Mente mais ou menos esta dosagem. Não é preciso muito mais. Vou enviar isto aqui para dentro. Não tem mesmo lá para dentro. Olha, já me sujei. O amaciador que eu uso é este aqui. O quanto. Eu estava a utilizar este aqui. Comecei a experimentar. Mas não. Não sou fã. Até comprei dois para ver mesmo. Já estava a perceber bem. Mas não. Este, como estava em promoção e é o que a minha mãe usa, sempre usamos na minha roupa. Portanto, gosto bastante. Mas é um bocadinho mais puxado. E pronto. Entretanto, já fui vestir o rob. Porque eu estou um bocado doente e para ali isso está muito frio. Hoje foi o primeiro dia, assim, mesmo de frio aqui em Lisboa, pelo menos. O que eu vou fazer agora é arrumar esta loiça que tivemos a lavar ontem à noite. E arrumar tudo isto aqui. O estandarte de hoje de manhã. Porque eu saí muito cedo de trabalhar da parte da manhã deste sábado. E depois vou almoçar. Porque já estou com um bocado de fome. São três da tarde. Eu saí às duas. E é isto. Entretanto, só para atualizar-me, eu estou... Vou almoçar, neste caso, arroz integral, atum e pepino. Quem quiser perceber da minha dieta, é só passar no vídeo, no primeiro vídeo do diário da minha dieta. Está aqui no canal. E já estou a começar a cozer os ovos. A fazer os snacks para a semana. Portanto, eu estou a fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Pronto, está para a semana inteira. E tenho que ir comprar ovos, porque já não tenho quase nada. Já cozi os ovos. Estes coitaditos ficaram um bocadinho maltratados. Mas pronto, já coloquei aqui nesta caixa para jogar no figurífico. E agora já estou na parte das maçãs cozidas. Vou deixar assim cozê-las, que é mais um snack. Enquanto as maçãs estou a fazer, a máquina a lavar, essas coisinhas todas, eu estou aqui de volta do Mac, que eu mantinho aqui ao lado. E vou editar o vídeo, que entretanto já saiu. Mas pronto, eu tenho mesmo que o editar. E depois ainda vou ter que ir fazer sopa e pôr outra máquina de roupa a lavar. Fazer a cama de lavado, enfim. Isto tudo costuma ser com a ajuda do Miguel. Mas ele hoje está a trabalhar. Portanto, teve que ser assim. E já aparece uma velha. Mas eu sou muito uma pessoa polar. Além de que está frio e hoje estou doente. Portanto, tenho desculpa. Pois é, já terminamos de editar o vídeo. Já temos assim a nossa mesa. Aqui tem as maçãs cozidas, os ovos. Já tenho estas caixinhas à espera do quê? Estou a fazer papas de aveia. Estou a colocar ali nas caixinhas e comer de manhã. E entretanto, quando fui estender a roupa, aconteceu este desastre. Este aqui. Portanto, podemos espreitar por aqui que já estendi a roupa do trabalho do Miguel. Já estive ali a estender. Puxo cá fora porque ainda está de dia e está a bom tempo. Está muito ventinho. E nesta janela aqui podemos ver que já pus novamente outra roupa para lavar. Neste caso é a minha. A minha bata tudo, braquinho e bora lá. Para a roupa branca, o produto que eu utilizei da maçã foi este. E de detergente foi este. Hoje não foi ao vaniche porque eu acabei com o vaniche. Mas foram estes dois produtinhos que eu utilizei. Entretanto, já coloquei aqui nas caixinhas. Está aqui a nossa aveia doce. Isto só leva leite, lactose, mel, canela e aveia. Em relação à parte que estava suja, já está impec. Olha, até brilha, até reflete os azuleiros. Eu uso sempre este produto. Eu gosto muito mesmo dele. É o que me ajuda em tudo. Salvou-me. Vocês viram como é que aquilo estava a causa do leite. E eu uso sempre com a ajuda desta esponjinha. Eu acabei de estriar e já a estraguei, não é? Mas pronto, esta esponjinha vende-se no baseirão do continente. E esta foi a parte mais saudável que eu fiz agora, no vídeo inteiro. Foi duas tostas com tudo o que se tem direito. Leite com chocolate. Mas é para eu. Baby. E a minha roupinha também já está aqui. Meus sapatinhos, não liguem. Eu sei que é horrível, mas tem que ser. E a roupa está toda budinha. E o meu frigorífico está bonito. Está linda. Está aqui o espaço para a sopa. E ainda falta fazer o arroz integral também. Mas pronto. Não liguem ao meu estado nem à minha voz, que eu estou cada vez pior. Entretanto, já é domingo. Eu depois deixei de gravar para vocês porque já não estava a aguentar. O Miguel fez-me ir com ele e com os pais dele à fila. Ver... As pessoas só estavam lá de mecânica. Para quem sabe, o Miguel é mecânico. Então, fomos lá e eu fiquei cada vez pior. Cheguei de casa e também me andava tudo que eu dormia e fui dormir. Neste momento mudou a hora, né? Portanto, supostamente eu até acordei um bocadinho. Mas mais cedo. Ele saiu de casa às oito e meia. Foi andar de moto a quatro. Lá com um amigo dele. Desde aí que fiquei acordada, mas na cama. Mas já chega. São, supostamente, dez e um quarto. Ali no micro-ondas está, onze e um quarto. Portanto, eu sinto-me um bocadinho melhor, mas estou toda entupida lá e acima. Mas não é por isso que eu vou deixar de fazer as minhas coisas. Portanto, eu vou ter que começar a fazer a minha sopa e o arroz integral que deixei ontem por fazer. E tomar um pequeno almoço. E hoje não vou beber chá, nem água de limão, nem nada disso. Vou beber leite com mel. Que é para ver se trata esta constipação. Eu tenho uma bimbi das antigas, mas que está em perfeito estado. Portanto, eu faço sempre aqui a sopa. E basicamente a minha sopa vai ser de espinafros. Eu vou pôr isto na Varoma. Entretanto, a minha sopa contém duas gorjetos, duas cenouras, uma cebola e três dentes de alho. E é isto onde vamos. Já coloquei aqui tudo. Temos aqui os espinafros. Está tudo aqui dentro. E agora só esperar 25 minutos e ela toma conta do assunto. E pronto, já dá-se o finalzinho. Acho que toda a gente tinha essa bimbi, não é? E voilà. Está aqui a minha sopa de espinafros. Saudável, não tem batata, não tem quinoa. Eu depois só adicionei um fio de azeite, sal e pimenta. Eu gosto de pimenta na sopa. Sei que nem toda a gente gosta, mas eu gosto. Pronto, e o arroz também já está. Esta quantidade chega-me para durante a semana. Porque só posso comer três colherinhas. Portanto, chega para a semana. Agora estou em modo criança, estou a ver a Frozen ali na minha televisão. Não liguem à desarrubação. E vou tomar finalmente o meu pequeno almoço. Estou a comer o meu pão shape com requeijão magro e fiembro de peru. E a beber o meu leite com mel. Deitadinha. Doentinha. Ok, chegou. A minha filha. Ai, que linda. E eu ali. A vergonha do meu irmão. Olá, malta. Comecei a fazer este vlog. Era, por exemplo, só de um dia no sábado. Passei de sábado para domingo. Entretanto, no domingo esqueci-me completamente de acabar o vídeo. E ontem, tipo, um dia é sempre que eu tinha trabalhado. Hoje é terça-feira. Continuo doente com este cabelo nojento. Estão a ver o aspecto dele ali hoje? Pronto, é este. Eu vou ter que ir lavar o cabelo. São 10 da manhã. Eu entro a uma. E, olhem, estou a começar a pôr a cama quentinha com lençóis quentinhos. São lençóis polares. Nós estávamos ainda com os lençóis de verão. O Miguel ontem esteve a arranjar a nossa lareira. Já vos vou mostrar. E eu postei um videozinho bumerangue no Insta. Para vocês verem que já temos lareira aqui em casa. Esteve a arranjar a casa da arrumação lá fora. E eu pedi-lhe para ele aspirar hoje quando chegar. Entretanto, eu vou fazer a cama de lavado. Vou levar as lençóis à minha mãe para lavar. Porque aqui depois não consigo estender e não tenho máquina de secar. Acho que hoje acabamos aqui o video. Acho que é no dia de hoje que vamos terminar este vlog. Era suposto ser no sábado. Mas pronto. Vamos então fazer a cama. Que eu não posso terminar muito. Porque não estou de forma, né? E pronto. Tudo bem que isto não fica muito bonito. Mas eu não vou receber aqui ninguém. Portanto. Fica assim as nossas alfadas. As nossas alfadas para dormir. E já está assim. Mega fofo. Com esta manda da Primark. Já. Caminha. Feita. E antes de ir tomar o banho. Vou tomar um bocadinho de almoço. Estas são as panquecas da Prozzi. Os que eu vos mostrei no meu video diário da minha dieta. Um banana e um bocadinho de doce de frutos de silvestre sabor. E chá de limão e gengir. Porque eu continuo duete. A casa da arrumação. Eu esteve a arranjar ontem. Portanto, já temos aqui muita coisinha lá na salareira. Esteve a deixar assim tudo minimamente arranjado. E este saco é culpa minha. Eu tenho que dar uma volta nisto. É roupa para dar. Ali também. Mas de resto. Está tudo arrumadinho. E. Muito lindo. Para aqui para casa. Ele trouxe isto num dos sacos de compras. Mas eu vou querer comprar uma coisinha mesmo para pôr a lenha. Para ficar aqui tudo bonitinho. Porque este saco é horrível. E depois temos aqui as cinzas de ontem. E já. Temos aqui as nossas cinzas. Também vou ter que ir comprar qualquer coisa para remover as cinzas dali. Mas já. Ontem estava bem quentinho. Bem quentinho. E eu também continuo bem quentinha. Com as minhas patufas da Pimark. Esta roupa é para passar a ferro e este colete aqui é para arranjar. Vou levar à minha mãe agora quando sair. Estes são os leis sólhos para levar que eu vestulei há bocadinho. Estou à espera que a máquina termine de lavar. Não liguem isto. Isto é pá da rua também. Isto ali faltam 20 minutos. É o tempo que eu tenho para sair de casa. Aqui no quarto eu tenho um zoomificador. Eu tenho alguma umidade aqui em casa. Então isto é o meu melhor amigo e é o que eu uso para secar a roupa. Fantástico. Eu vou deixá-lo ligado que a porta tinha puxado aqui para tirar a umidade aqui do quarto. E é isto. Estou assim arranjadinha hoje com este look, este casaco da Zara do ano passado. A camisola também, eu acho que também é da Zara. Aqui tem assim uma golinha. Tenho as calças que também são da Zara. Eu hoje estou made in Zara. São assim de ganga de cintura subida. Podem ver a minha gordurinha. Ela ainda existe. Eu já engordei mais um quilinho. Portanto já estou assim um bocadinho com o barrigo grávida. Mas enfim, isto há de voltar ao sítio. As calças têm só aqui este pormenor aqui rasgado. E depois tenho os meus botinhos. Estes botinhos já são bastante antigos. Eu já nem me lembro onde é que eles são, mas eu gosto muito deles. E pronto, basicamente é isto. Foram estes uns diazinhos aqui comigo. Desculpem lá esta coisa de começar para ser um vídeo de sábado e passar para ser um vídeo de domingo. E depois eu me esqueci completamente de gravar. Quando me lembrei de gravar já não fazia qualquer sentido. Espero muito que vocês tenham gostado. Quero muito voltar aos vídeos da dieta. Portanto, acho que vocês aderiram bastante bem. Se querem realmente esse tipo de vídeos deixem cá em baixo nos comentários. E pronto, sigam-nos nas redes sociais. E até ao próximo vídeo. Beijo! Vou trabalhar! Beijo! 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 Beijo!